Olá pessoal, bom dia, muito obrigado pela sua presença do outro lado. Estamos de volta com mais um vídeo, meus inscritos, ok? O tema é morte e o próprio título também é morte. Foi escrito às 20 horas e 30 minutos do dia 6 do mês 7 de 2018, desse ano, desse ano. O título é morte e diz assim, Contemplo-a no horizonte, montada em seu cavalo veloz. Quando para mim o sol já for poente, estarei em teus braços, minha algóias. Tu és eternamente implacável, ninguém escapa das tuas mãos. Desde o princípio és imutável. Como resposta, não aceitas um não. Na tua agenda, anotastes minha hora, compromisso que tu jamais esqueces. Ao me chamares, vamos embora, responderei, vê se me esqueces. Por fim, logo te seguirei, pois este é o nosso destino, missão cumprida. Então partirei, seja chorando ou mesmo sorrindo. Penso que morrer é melhor que viver e descubro com grande surpresa que morrer é voltar a viver, sem ter a alma neste corpo presa. As vezes sinto a sua presença e suas mãos geladas arroçar minha vida vil e sem esperança e sei que não poderei escapar. Sei que devo estar preparado, sei que devo estar pronto, pois para todos há um dia marcado, embarcaremos mesmo sem estar no ponto. Com legado ou sem legado, nos levará a doce ou amarga morte deste lado para o outro lado, para nosso azar ou para nossa sorte. O texto de Edmilson Marques Luciano, 21 horas e 30 minutos, no dia 6 de 7 de 2018. Ok, muito obrigado. A morte é uma realidade. E ela pode bater a nossa porta a qualquer momento. Portanto, esteja preparada. Se prepare.